Vê se eu fosse aquele cara louco Mas se eu fosse o menor, eu não adosia minha alma Mas se eu tivesse uma gruma naquela Dinheiro na mão de favela, na mão que era Mas se incorporava, te guardava DJ Vigil Eu fui molhando, sei que o Sancho nunca vai entender Fica louco, porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta, né filha da puta Quando eu tiro tudo da lama, cê precisa de você Mas de barriga cheia, os bicos se comandam Dia rica é muito chora, eu só vou rir depois Uma louca de médio pensante, pro sistema é foda Se eu levando a parte da cama, eu vou ter depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro pente na cara desse boy bobo Ou se eu fosse o menor, eu não adosia minha alma Vendendo bala legal, por favor, deixa eu dar um tú Mas se eu te trouxe uma gruma naquela Desse jeito, se não tivesse dinheiro Caralho, Rodrigo Max, tu virou feiticeiro, meu mano? Coloquei no teu canal, fecha o caché, começou a dançar sozinho Que mulher de cima em baixo, nunca vai entender Fica louco, porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta, né filha da puta Quando eu tiro tudo da lama, cê precisa de você Mas de barriga cheia, os bicos se comandam Dia rica é muito chora, eu só vou rir depois Uma louca de médio pensante, pro sistema é foda Se eu levou a rapaz, já tá mandando um pedaço Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro pente na cara desse boy bobo Ou se eu fosse o menor, eu não adosia minha alma Vendendo bala legal, por favor, deixa eu dar um tú Mas se eu te trouxe uma gruma naquela Do seu nação, se eu manda vira hora Dinheiro na mão de favela, toma aquela E você ia querer, se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E ela ia querer, se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E ela ia querer, se não fosse desse jeito Se inscreva no canal Se inscreva no canal